Fala aí galera do Youtube! Beleza? Beleza? Mais um videozinho aí do GXM Estamos de volta aqui em Hortolândia Fazendo videozinhos pra vocês, e caramba, não tô entendendo mais nada aqui Ah sim, tão reformando essa avenida aqui, tá complicado hein Mas é isso aí, tamo junto, tamo de volta, desculpa aí ter ficado esses dias sem gravar vídeo aí Muita correria E acabou faltando tempo aí, pra tá fazendo videozinho pra vocês Mas é isso aí, tamo de volta Beleza? Beleza! Mandar um abraço aí pro galera lá de Aracaju, Sergipe, que mandou um alô pra mim aí Que mandou um alô pra eles, é isso aí, tamo junto E vamos de vídeo Tempo tá fechado aqui, acho que vai chover um pouco Provavelmente Choverá Mas é isso aí, vamos que vamos Hoje eu queria comentar rapidinho pra vocês aí, um vídeo sobre a relação da Teneré A galera fala aí que a relação Vaz é muito boa Mas não é denegrindo marca de ninguém não, mas eu sou um cara chato pra questão de lubrificação, essas coisas assim Eu deixo tudo em dia, tudo em ordem, amor Mas tá com problema sério O peão Vaz não tá rodando mais que é 12 mil É 12 mil e não passa disso Aí é complicado, cara E a corrente é boa, a corrente é das melhores que tem A KMC E a coroa deles é sensacional Não tenho o que reclamar também da coroa Mas o peão não dá O peão tá acabando muito rápido Eu não sei se é porque eu ando pesado Porque eu ando muito pesado, direto eu ando pesado Ou o que que é, mas Eu acho que não era pra ter nada a ver assim Porque o peão original da minha rodou 20 O peão original rodou 25 mil Eu substituí o peão Aí a relação ainda rodou até 37 Eu troquei a relação completa com 37 mil E agora esse peão não foi Mas a relação da Teneré tem me frustrado aí Porque eu coloquei Na última vez a relação Viajei pra Minas Quando eu voltei e deu 12 mil O peão começou a estralar Troquei o peão Aí agora tô com a coroa A coroa tá com Essa coroa tá com 12 mil 12 mil? Não, essa coroa tá com É que eu tive um problema que a corrente quebrou E eu troquei Então essa coroa tá com 15 mil 17 mil E a corrente tá com 6 E o peão é novo O peão é zero O peão quando eu coloquei a corrente O peão tinha O peão tinha acabado de trocar Tinha feito os 12 mil Então tá com O peão tá com Deixa eu ver Ah sei lá Acho que deu Não, não era novo Tem 12 mil É essa faixa mesmo Porque Foi quando é isso mesmo O peão não troquei O peão tava com Eu tinha trocado antes Tá certo Tá com 15 mil O peão O peão rodou 15 mil Não chegou nem 15 direito E começou essa estraladeira Acho que uns 13 e pouco A coroa tá novinha E a corrente é zero A corrente não tem nem 5 mil Quilômetro E aí começou a estralar de novo O peão não tá rodando mais que 15 mil Não tá rodando mais que 12 mil Passou 12 mil E o pior que você olha pra ele Ele não tá com os dentes Os dentes amolados Não tá Não tá com Deformação Só que o fila da mãe Não encaixa na corrente É um problema Eu acho que é um problema No raço Eu acho que se ele destempera O que acontece Que ele acaba muito rápido Os amigos meus Usam o peão da rifle O peão da rifle Ele roda Segundo o que eles me disseram O peão da rifle Tá rodando 18 mil 18 mil 20 mil O peão da Da rifle E E o da vaso Não tá chegando nem isso A corrente KMC É excelente A corrente KMC Roda 30 40 mil De boa E a coroa A coroa da vaso Também roda Não tem problema É top pra caramba Só o pinhão Que eu tô insatisfeito Eu agora particularmente Na hora de montar uma relação Mas eu não coloco pinhão Vasco Vou procurar Didi Vou procurar Rifle Pagar um pouco mais caro Aí mas Infelizmente Perdi a confiança Aí no pinhão Vasco Porque ultimamente Esse probleminha Da relação Aí tem me frustrado Eu Eu detesto andar com barulho Fica estralando Trac 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 Esse trac Trac Chato Aí Eu acho ruim pra caramba Não gosto não Mas é isso aí Compartilhando com vocês Aí a minha experiência Que não foi das boas Não gostei Então O pinhão Vasco Aí me deixou A desejar Tá Não tá durando Mais que 12 mil Depois eu faço As contas direito Aí E comento Com vocês Aí certinho Mas eu sei Que não tá passando De 12 mil Tá Tá acabando Muito rápido Você acha Que Você acha Que Vai durar Aí 15 20 mil 18 mil Acaba Que Nem isso Mas eu vou Se eu não vender A moda Até lá A próxima troca Eu acho Que Vamos mudar Pra outra marca Aí pra testar Vasco Nós já temos O Vasco Nós já temos Temos O conceito Que Não aguenta Rodar O Que o Riffel Aí roda O que o DIT Roda Não E fala Que é Aço 1045 Também Mas Vai saber O temperamento Que eles dão Mas é Isso aí Beleza Beleza Videozinho Aí Eu acho Que daqui a pouco Vai chover Aqui Ontem até Começou a chover Não está Fazendo frio Ainda bem Porque friozinho É complicado Temos pegado Uns dias frios Aí Teve bem frio Agora vamos ver Se vai dar Uma Uma melhorada Eu creio Que se chover Aí Vai Não vai esfriar Muito Ou Pode ser Que Seja pior Esfriar Mais ainda Então é Isso aí Galera Tamo junto Aí Valeu Valeu Videozinho Para vocês Aí E em breve Se Deus quiser Fique ligado No canal Que terá Viagem Para Minas Gerais Viagem De férias E como Sempre Faremos Um videozinho Aí Gravando Alguns trechos Da viagem Beleza Beleza Então é isso aí Tamo junto Valeu Valeu E até o próximo Vídeo Abração Fiquem com Deus Fui